Estabelecendo a xalão, a paz de Deus a favor de sua vida. Chegamos ao trigésimo primeiro decreto do ano jubileu. O decreto de hoje é estabelecendo a xalão, estabelecendo a paz. A palavra de Deus diz em Isaías 26, versículo 3 assim, Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Meu Deus, o decreto de hoje é estabelecendo a paz. A paz, a xalão, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Mas, para estabelecer a paz e a fé, você tem que estar permanentemente ligado ao trono de Deus. Você tem que ter uma fé firme. Não é qualquer obstáculo, qualquer levante, qualquer tempestade que possa paralisar a sua fé. Pois a fé é a certeza daquilo que não enxergamos, mas daquilo que trazemos em nossas mãos. Nós buscamos soluções na presença de Deus. A sua fé não pode estar abalada, pois quando você está firme no alinhamento profético, buscando a presença do Senhor Espírito Santo, meu Deus, é muito poderoso, estabelece sobre a sua vida a paz, a xalão. A glória do eterno vem sobre a sua vida. Então, se você está precisando da xalão, a paz verdadeira, dentro da tua vida, do teu lar, dos teus negócios, o nosso Deus, ele assinará esse decreto de paz, de xalão, a favor da tua geração, a favor dos teus. Escreva abaixo nos comentários. Eu quero, eu quero a paz de Deus sobre a minha vida e sobre a minha geração. Quero orar por você. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, na autoridade que há no teu santo nome. Pai, esta pessoa que aqui se encontra comigo, ela tem uma fé firme, firmada na tua presença. Essa pessoa te adora no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, orando, intercedendo. Papai, apresentando esse homem, essa mulher, papai, diante da tua presença. Pai, olhe, pai. Olha para essa pessoa que está comigo, pai. Nesse 31º decreto, assine, pai, assina, papai, esse decreto, pai, estabelecendo a paz sobre a geração de cada um deles, pai. Eles te adoram, pai. Eles te buscam, pai. E é por isso que eu levanto as minhas mãos e abençoo, pai, a cada um deles. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Receba aí autoridade. Receba aí a xalão de Deus. Deus assina o decreto de paz. A xalão de Deus chega sobre a sua vida e sobre a sua geração. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, toda a tristeza fica no passado. Todo o choro fica no passado. Pois Deus viu as suas lágrimas. Deus viu as tuas lágrimas. O choro durou uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. E o amanhecer é hoje. É hoje. Pois o decreto de hoje está sendo escrito pelo dedo de Deus ao teu favor. Estabelecendo a paz total e completa na sua vida e na sua geração. Receba. Receba em nome de Jesus a paz. A paz do nosso Deus a favor da sua vida. Glorificado seja o nome do Deus de Israel. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. O decreto de hoje estabelece sobre a sua vida a paz. A xalão que vem do céu. A xalão que vem da presença do Senhor Espírito Santo. A autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Receba aí esta unção sobre a sua vida. A paz. O bálsamo que está sendo derramado sobre a sua vida. Receba aí em nome de Jesus. Receba um são da alegria. Receba vinho novo. Você está entrando no ano jubileu. Você está entrando no ano da restituição e no ano da restauração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixe aqui abaixo nos comentários a hashtag ano jubileu. E assista os vídeos anteriores se você ainda não decretou as bênçãos anteriores. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.